Eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você, em querer te encontrar Só penso em você, em querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu Que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem, fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos E falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim faz o dia ao fim E deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim faz o dia ao fim E deixo você ir Lembro daquele beijo que você me deu Que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem, fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos E falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor